Olá, eu sou o Brian e essa é a aula de número 35 da Oficina de Desenho de Observação das Oficinas Culturais 2020, da Secretaria Municipal de Cultura de Frontage. Oi pessoal, a gente chegou agora no último vídeo da Oficina, não sei se vocês notaram. Hoje eu queria falar bem rapidinho de um outro pessoal que hoje em dia desenha bastante observação, que é o movimento dos urban sketchers. Traduzindo a meio que desenhistas urbanos, no sentido de alguém que desenha coisas da cidade. Eu vou começar falando o que é e depois umas coisas que eu acho legal e outras que eu não gosto muito nesse movimento. Esse assunto tem um pouco de relação com o do vídeo passado, em que a gente falou de jornalismo feito com desenhos. Esse movimento começou com um jornalista chamado Gabriel Campanário, que faz desenhos e escreve para o jornal Seattle Times lá dos Estados Unidos. É só para ilustrar, eu coloquei aqui esse artigo dele para o jornal. É sobre um centro de convenções que estavam expandindo lá na cidade nessa época. É uma pena que o jornal é pago, então não dá para ver, assim, só dá para ver alguns artigos e depois o acesso já é bloqueado. Mas de qualquer forma, é tudo mais votado, assim, para quem mora lá em Seattle mesmo, né? Então não faz tanta diferença, assim. Enfim, onde eu queria chegar é que esse rapaz começou esse movimento Urban Sketchers em 2007, que é um grupo de artistas, assim, espalhados pelo mundo, que desenham coisas de observação direto no local em que eles estão, seja na rua, num restaurante, num evento, enfim. O objetivo é incentivar isso, mostrar o valor que isso tem tanto artístico quanto para contar histórias de um jeito interessante, e também fazer essa conexão entre as pessoas que desenham em cada lugar, assim, os artistas de cada lugar. Esses desenhos que vocês estão vendo, por exemplo, são da Susan Cornelis. Como ela mora lá, ela retratou as queimadas que estavam acontecendo na Califórnia na época. Era outubro de 2017, que foi essa postagem, esses desenhos, né? A postagem foi um pouco depois. Ela foi nos lugares desenhar mesmo e chegou a falar com algumas pessoas e tal, e por isso o texto também é interessante. E para deixar claro, assim, o que eles fazem, esse movimento tem um manifesto. Em movimentos artísticos mais planejados e organizados, sim. Ao menos antigamente era mais ou menos comum isso de terem um manifesto que explicasse sobre o que é o movimento. No caso deles, eles colocaram que nós fazemos desenhos de locação, e de locação aquele que é no local, né? No local que você está observando, ou seja, está desenhando. Através da observação direta, seja em ambientes externos ou internos, nossos desenhos contam histórias do dia a dia, dos lugares em que vivemos e para onde viajamos. Nossos desenhos são registro do tempo e do lugar. Nós somos féis a cenas que estamos retratando. Nós utilizamos qualquer tipo de mídia e respeitamos nosso estilo individual. Nós nos apoiamos e desenhamos juntos. Nós compartilhamos nossos desenhos online. Nós mostramos no mundo um desenho de cada vez. Que essa última parte é o lema deles, assim. Aí, como tem grupos de urban sketchers em todos os cantos do mundo agora, e a coisa é organizada assim. Tem o site principal aí deles, que um pessoal chamado de... que eles chamam de correspondentes, publicam coisas aí nesse site, nesse meio que um blog, né? Mas pessoas fora desse grupo também podem participar como convidadas, entrando em contato com eles. E aí tem um grupo no Flickr. O Flickr é um site usado para compartilhar imagens. A Prefeitura de Franco, por exemplo, tem um Flickr, assim, onde ela coloca as fotos dos eventos que acontecem na cidade e tal. Mas voltando lá, eles têm também um grupo de Facebook, que todo mundo pode participar. Cada grupo regional, geralmente, também tem algum grupo de Facebook próprio. Porque cada cidade vai formando, assim, os seus grupos, né, de urban sketchers, para se reunir e tal. E aí, por isso, tem esses grupos de cada região. Só para ilustrar, esse aqui é o grupo dos urban sketchers da cidade de São Paulo, por exemplo. No especial, eu acho muito incríveis, assim, os desenhos da Daniela Luquieta. Ela tem um estilo, assim, que eu acho bem bacana. E também ela usa canetas de escrever normais, de vez em quando, que é algo que eu acho muito legal, que eu gosto de fazer também. Mas tem vários, vários outros artistas muito legais também. Agora não está acontecendo por causa da pandemia, mas os grupos de cada lugar costumavam se encontrar para desenhar juntos, como eu falei, né? Cada vez em um lugar diferente. Eu fui em um desses encontros, era no Minhocão, lá em São Paulo. Estava um sol terrível, assim. Mas deu para fazer uns dois desenhos interessantes. Falando das coisas que eu acho legal, assim, nesse movimento, são a coisa do contato entre os vários artistas que se reúnem para desenhar. E essa ideia de retratar com os desenhos as coisas que estão perto de você, né? Compartilhar esses trabalhos e as histórias que vêm com eles, assim, com outras pessoas, né? E a pessoa que está lendo pode ser tanto próxima de você, quanto ser alguém de lado, outro lado do mundo, né? E acaba descobrindo um pouco mais da cultura do lugar onde você mora. E a ideia de contar histórias com isso e retratar o tempo e o lugar também é muito legal. Eu estou um pouco desconfiado que eu já falei disso aqui em algum dos vídeos, mas um exemplo que eu acho bacana demais é o da Liz Steele, que o Thomas Torspeckian comenta no seu livro Urban Sketching. Ela chegou na casa de chá que ela costumava ir já há uns 5 anos e descobriu que eles iam fechar. Isso foi bem do nada, assim, ela não tinha, ela não sabia que estava com risco de fechar. Aí ela já costumava desenhar nesse lugar, mas esse desenho aí, né, como por ser o dia de samba notícia, inclusive esse texto perto do desenho é sobre isso, de como ela gostava do lugar e está meio triste que ele vai fechar. Esse desenho acabou sendo um mês especial, assim. Ela pediu até para os funcionários de lá assinarem no caderno de desenho dela e tirou uma foto e achou muito, muito bacana, assim. Até porque ela menciona que o atendimento era muito bom, né, então é legal ter essa presença aí dos funcionários também. E aproveitando esse exemplo, quando a gente fala de desenhar em lugares, né, Às vezes a primeira coisa que vem na cabeça é desenhar na rua ou em parques e tal, mas restaurantes, lanchonetes, teatros e tal, também são ótimos lugares, assim, para se desenhar. Até no trem ou na estação, se você tiver sorte de pecaria mais vazio, né, ou talvez no ponto de ônibus também, enfim, muitas possibilidades. Sobre coisas que eu não gosto tanto, tenho a sensação que no geral, claro que tem exceções, né, o pessoal dá muita mais ênfase, assim, em ser um desenho interessante do que em contar uma história que vale a pena. Isso é algo que eu acho que empobrece muito, assim, a coisa, ser muito foco no desenho e não tanto na história. Outro ponto é que, pelo menos no encontro em que eu fui em São Paulo, o pessoal era super educado, assim, e tal, mas acho que sentia uma falta, assim, de uma sensação maior de grupo. Acho que era mais, cada um por si, assim, só se encontrando mesmo no começo e no final. Mas pode ter sido também só impressão, gosto de item, não gosto de ficar julgando as coisas, muito menos as que eu não conheço direito. Esse desenho aqui é um dos que eu fiz lá. Os outros acho que deixei na faculdade, não tenho aqui para mostrar para vocês. Também tenho a impressão que acaba sendo uma coisa bem elitista, assim, em geral as pessoas que eu vejo participando disso são mais bem de vida, assim, gente que tem condição de sair viajando por aí e comprar materiais mais profissionais. Eu não lembro de ter visto, assim, nada em especial sobre tentar trazer mais diversidade, assim, para esses grupos. E um último ponto é que, apesar dos estilos diferentes, assim, serem respeitados, como é dito no manifesto, eu não sei direito porquê, eu vejo muitos trabalhos, assim, com técnicas e aparências muito parecidas entre si. Fica até meio monótono. Esse meu desenho aqui é um exemplo do que eu quero dizer. Eu vejo muitos desenhos, assim, a caneta e aquarelados. Que é uma técnica... Eu não sei nem se é bem prática, mas é um... Eu não sei porque tanta gente usa essa técnica, mas enfim. Mas falando assim, parece que eu não gosto nada desse movimento, né? Mas na verdade eu acho algo, assim, super interessante, mesmo tendo coisas que eu não gosto muito, tem muita coisa mesmo que dá para aprender com eles e vários artistas de lá que eu gosto. Também muito legal para descobrir artistas novos, assim, que você não conhece. E fora que é algo que está bem na moda hoje, né? Então é bom conhecer. Eu acho importante reforçar que muitas das ideias que eu acho interessantes, assim, como marcar com os colegas para desenharem juntos, e também essa coisa de contar uma história, como alguns fazem, são coisas que dá para a gente aplicar independentemente desse movimento em especial. É só colocar em prática do seu jeito. É um pouco como eu faço, aliás. Esse aqui é um desenho meu de um prédio de hoje eu criei. Só para ilustrar, assim, um desenho meu de local. Mas, de qualquer modo, depois da pandemia, acho que eu vou tentar ir a alguns desses encontros, assim, do pessoal de São Paulo. Muitas vezes tem lugares ou situações bem interessantes e vale a pena aproveitar. Também é bem legal para ver o desenho de outras pessoas, e como eu falei, o pessoal é bem educado e receptivo. Ainda outra coisa interessante que eu vi nesse assunto é que uma das correspondentes brasileiras lá do Urban Sketchers fez um livro com desenho sobre São Paulo, que começou numa caminhada que ela fez lá pela cidade. Eu não cheguei a ler o livro ainda, não sei se dá para encontrar. Mas vi um artigo sobre ele e achei super interessante. Eu vou deixar na descrição o endereço para quem quiser ler e talvez até caçar o livro mesmo por aí. É como eu gosto muito de caminhar, né? Tanto de caminhar quanto de desenhar, essas coisas chamam muito a minha atenção, assim. Eu acho que era isso por hoje. Valeu mesmo, assim, por todos os desenhos que se enviaram lá pelo WhatsApp e tal, pelas conversas, enfim. Foi muito legal, assim, poder, junto com vocês, fazer essa oficina. Eu aprendi bastante mesmo. Eu não sei se ajudou vocês em alguma coisa, mas espero que pelo menos não tenha atrapalhado. E é isso, gente. Bom, final de ano aí para vocês. Torço para que continuem desenhando aí. Abraço, tchau.